Se você é daqueles que adora soluções do tipo faça você mesmo, vai adorar a nossa dica para montagem de horta vertical com garrafa PET. Além de reaproveitar materiais que virariam lixo, você ainda terá uma hortinha autoirrigável. Você vai precisar de garrafas PET de 2 litros, tesoura, barbante, terra e, é claro, as mudas. O primeiro passo é lavar e secar as garrafas. Materiais limpos? Corte-as em duas partes de forma que seja possível encaixar a boca da garrafa, que deve permanecer com a tampa, na base. Faça dois furos paralelos na base da garrafa. Eles devem ficar a uma distância de meio centímetro do topo. Corte dois pedaços de barbante de cerca de 50 centímetros e prenda cada um deles na base preparada anteriormente. Reserve essa parte. Corte quatro pedaços de oito centímetros de barbante. Faça um furo na tampa da garrafa e passe os quatro pedaços pequenos de barbante nele. Isso vai servir para puxar a água e manter a terra irrigada. Prenda o vaso onde você desejar. Coloque cerca de três ou quatro centímetros de água e encaixe a parte superior da garrafa PET com a tampa para baixo. Basta colocar a terra e a muda, e pronto. Sua horta vertical sustentável está pronta, mas a jornada na jardinagem apenas começou. Manutenção da sua horta Cada planta possui uma frequência de regas diferente da outra. A dica é pesquisar para conhecer mais sobre cada uma delas. No caso do vaso autoirrigável de garrafa PET, mantenha o reservatório sempre com água e não molhe a terra. Outro cuidado muito importante é a adubação. Invista um tempo para entender todas as necessidades da sua plantinha e sempre que perceber que o solo precisa de nutrientes, faça a adubação. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.